Meus amores, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal, para quem está chegando aqui agora é muito prazer, eu sou a Lucina Nascimento, oi Rian. Oi gente. Meus amores, hoje é dia de receita e trago um bolo, gente, que é top das galáxias. Vamos fazer um bolinho de cenoura aí, mas não é qualquer bolinho, né Rian? É um bolo de cenoura que já sai do forno, gente, recheado, prontinho para ser servido e é maravilhoso. Ingredientes super simples que eu tenho certeza que você tem na sua casa, tá bom? Então, para dar início à nossa receita, a gente vai primeiro estar fazendo um creme de chocolate, que vai ser o recheio do nosso bolo. Então, vamos pegar aqui a panela, a gente vai estar adicionando aqui nessa panela 3 colheres de sopa de amido de milho. Aqui eu tenho o leite condensado, na verdade, que eu vou dissolver primeiro esse amido de milho com leite condensado, que já junta tudo aqui na nossa panelinha. Vamos estar colocando aqui agora também, ó pessoal, 3 colheres de sopa de leite em pó, qualquer leite, viu gente? Não tem problema. E uma xícara de achocolatado ou qualquer chocolate da sua preferência, tá bom? Não precisa necessariamente ser o achocolatado, é que é mais em conta também, né Rian? Sim, é. Pronto, então ingredientes secos com leite condensado eu vou só misturar bem aqui para voltar com vocês. Então, ó meus amores, dissolvi aqui os ingredientes secos, né? É importante fazer isso, gente, porque dissolve melhor o amido para não ficar empelotado. Aqui eu tenho o leite, né? Três xícaras de leite. A gente vai deixar tudo na descrição do vídeo para vocês, tá bom? Agora eu vou levar ali ao fogo, juntamente com uma colher de sopa de margarina ou manteiga. E é isso, vamos ligar aqui o fogo baixo, vamos mexer bem. Eu tenho que começar a engrossar aqui para eu voltar com vocês, tá bom? Então, ó pessoal, começou a engrossar. Aí a gente vai deixar aqui servendo por dois minutinhos, que é para cozinhar bem o amido de milho, tá bom? E assim fica assim, esse creme é maravilhoso, a gente já volta prontinho aqui, tá bom? Então, ó meus amores, está prontinho aqui o creme, olha gente. É importante a gente fazer logo o creme antes da massa do bolo, porque a gente vai ter que esperar esfriar, né minha? Sim. Deixa ele esfriar aqui naturalmente para poder a gente estar recheando o bolo. Então, ó, vou colocar aqui numa vasilha aberta, tá bom? Colocar um plásticozinho filme, deixa eu esfriar um pouquinho e já volto com vocês para a gente fazer a nossa massa do bolo, tá bom? Voltamos agora, a gente vai estar fazendo agora a massa do nosso bolo. A gente vai estar usando três cenouras de média para grande, tá? Vamos estar usando aqui também uma xícara e meia de açúcar, três xícaras de farinha de trigo, quatro ovos, uma xícara rasa de óleo, tá? Quase cheia, viu gente? Faltou só meio dedinho para encher. Uma pitadinha de sal. Super fácil de fazer aqui no nosso liquidificador. A gente vai estar jogando aqui, ó, primeiramente os ovos, a cenoura, que a gente vai triturar bem, né, Rian? A gente corta cinco bilhos, né, para facilitar, né, Rian? Na hora aqui, para não enganchar no seu liquidificador. Vamos colocar também o óleo, o açúcar, só vamos deixar de fora mesmo a farinha de trigo, viu gente? E a pitadinha de sal. Então, a gente vai bater bem aqui por uns dois minutinhos a três e já voltamos com vocês, tá bom? Então, meus amores, bati ali por três minutinhos, agora eu vou despejar aqui. Se você preferir, quiser bater no liquidificador, você vê que aguente, pode bater, né, Rian? Eu prefiro colocar aqui, né, para ter certeza que não vai pesar. E agora a gente vai adicionando aqui aos poucos a farinha de trigo. Gente, eu não estou usando fermento, a minha farinha já é fermentada, mas se a pessoa não for, adicione uma colher de sopa de fermento, tá? No finalzinho, né, Rian? Então, aqui, eu vou colocar e vou mexendo e vou adicionar até colocar completamente aqui a farinha e já volto com vocês, tá bom? Então, ó, gente, coloquei toda a farinha, dissolveu bastante, ó, como fica uma massa linda, né, Rian? Bem homogênea mesmo. Agora eu tenho aqui uma forma, eu untei e enfarinhei, viu, gente, com margarina e farinha. A gente vai colocar aqui um pouco da massa, vamos forrar bem, gente, qualquer forma, viu? Pode ser redonda, quadrada, de furinho, né, Rian? Não tem problema, viu, pessoal? Agora aqui, eu vou espalhar e vou vir colocando aqui o recheio, tá bom? Então, pessoal, metade da massa tá aqui, agora a gente vai vir aqui com o recheio e vamos espalhar bem, ó, como ficou, né, Rian? Bem mais consistente depois que esfria, olha. Então, aqui, agora a gente vai colocar aqui sobre a nossa massa e vamos dar uma espalhadinha. Vou colocar toda na forma pra voltar com vocês, tá? Então, pessoal, eu coloquei todo o recheio, a gente procura não melar muito, assim, as laterais, viu, gente? Mais, assim, no centro mesmo. Agora a gente vai derramar aqui o restante da massa, espalhar sobre todo o recheio, sem deixar as falhas, né, Rian? Sim. Vou colocar aqui e já mostro pra vocês. Então, meus amores, ficou assim, ó, a gente espalha bem o restante da massa, lindo. Meu forno tá ali quentinho já, 180 graus, vou levar, vou marcar o tempo certinho pra voltar com vocês. E lembrando vocês que todos os ingredientes também tá na descrição do vídeo, né, Rian? Sim. A quantidade certinha que a gente usou. Então, vou ver o tempo de cozimento, volto com vocês com ele prontinho. Já voltamos. Já voltamos com o nosso bolo já assado, gente, tá bem morninho ainda, eu vou deixar ele aqui esfriar mais um pouquinho. Enquanto isso, eu vou fazer uma cobertura totalmente opcional, porque já tá recheado, né, Rian? Mas que vai ficar uma belezura também. Todo mundo sabe que pra cobertura de bode de cenoura existe várias, né, Rian? Sim. Vou fazer um brigadeiro mole, tá? Bem delicioso aí pra gente tá fazendo a nossa cobertura. Aqui nessa panelinha, a gente vai tá colocando aqui, ó, cinco colheres de nescau, o mesmo que eu usei ali pro recheio, né, Rian? Vou colocar também uma caixinha de creme de leite, uma caixinha de leite condensado. Super fácil, viu, gente? Só mesmo a gente vai dar uma engrossada ali, não é pra deixar lá ficando o ponto de brigadeiro, não. Só mesmo ter engrossado. E uma colherzinha aqui de sobremesa de margarina ou manteiga. Feito isso, a gente vai mexer, vamos levar ali no fogo baixo, tá bom? Assim que estiver prontinho, a gente vai voltar pra finalizar aqui o nosso bolinho, tá bom? Então, ó, pessoal, nossa cobertura já tá aqui, ó, gente, prontinha. Assim tá bom, viu, pessoal? Só tudo que ferveu por um minutinho, ó, fica essa calda grossinha. E quando ele esfriar, ele vai ficar mais grosso um pouquinho, né, Rian? Sim. Então, é isso aqui, vou deixar esfriar um pouquinho enquanto isso, meu bolo tá aqui, desenformei, pra ele esfriar mais. Vou tirar esse topo aqui, pra gente tá finalizando o nosso bolinho já já. Então, meus amores, aqui está o nosso bolo, tirei, assim, aquela casquinha por cima, o topo, né, Rian? Nosso recheio tá aqui, nossa cobertura, na verdade, olha, a gente fica assim quando esfria, bem mais consistente, né? Agora, é jogar aqui por cima essa delícia, né, Rian? Sim. Espalhar bem, tem ali também um pouquinho de granulado, vou só espalhar aqui, só pra vocês verem o resultado final, tá bom, gente? Sim. Então, meus amores, ficou assim o nosso bolo, joguei um granuladinho aqui por cima, né, Rian? Já dá aquele tchan, maravilhoso, como eu disse, é totalmente opcional essa cobertura, mas que, gente, pelo amor de Deus, né, Rian? Fica mil vezes melhor assim, e a criançada aí vai se esbaldar, né, Rian? Sim. Então, agora é conferir, né, galera? Vamos ver como ficou aqui por dentro. Então, é isso, meus amores, vamos conferir a fatia aqui, generosa, gente. O ideal era gelar, viu? Deixar gelar, né, Rian? Sim. Pra que aquele recheio que tá aqui, ele fica mais durinho, mas como a gente tá com pressa, e a vontade é grande, né, Rian? Vamos ver assim mesmo como ficou essa maravilha. Então, ó, meus amores, gente, olha isso, gente. Nossa. Que delícia, né? Tá quente ainda, tá saindo fumacinha, como eu disse, o recheio vai tá bem molinho, porque tem que esfriar bem pra gelar. Mas olha a maciez desse blu. Nossa. Gente do céu, tô aqui babando. Vou experimentar, porque eu tô com água na boca. Gente do céu, tá maravilhoso. Massa super fofinha. Gente, não fica nada enjoado. Fica assim, ó, perfeito. Então, é isso. Espero muito que tenham gostado da dica. Façam, que vocês não vão se arrepender. Deixa o seu joinha claro, né, Ria? Pra fortalecer. Compartilhe, porque vale muito a pena. E se inscreva no canal, tá bom? Então, fique com Deus. Até os próximos vídeos. E com essa imagem linda. Beijo, meus amores. Fui.